E aí galera, beleza? Aqui quem fala ganho me trazendo mais um vídeo aqui pra vocês galera E hoje talvez seja o último episódio da nossa série solo ao Elite galera Talvez a gente tenha pegado Elite nesse vídeo aqui, ainda não sei porque eu tô gravando agora Vocês aí já vão poder saber, mas não sabemos ainda galera Vamos embora, deixa uma meta aqui nesse vídeo de mil likes, beleza? Então é muito importante que vocês deixem o like, então se inscreve no canal também E let's go pro nosso episódio de número 29 galera Pra vocês almoçar aí meio dia, tranquilo, felizes e let's go mano Vamos embora com esse time aqui, vai ser a... Tomara que a gente não perca ponto né galera, falta pouco, se não me engano 20, 15 talvez, não lembro E vai ser rua Vamos focar, vou falar bem pouco nesse vídeo aqui então Vai ser um vídeo bem quieto Vamos abrir essa rua Esperar um pouco Oxi, ó a M4 aqui ó véi Ué, é hacker ou é bug isso? Cara nojento mano, desgraçado véi O cara bugou a M4 a 1 mano, beleza Se eu pego aquele M4, esse cara aqui agora Problema que não tem muito o que fazer não né mano M4 não KUSP eu consigo eu acho Pegamos um cara, será que é o da M4? É o da M4 guys Pegamos outro Não, tinha cara liga, eu matei 3, meu time não pegou 1 véi Aí fica complicado, matei um cara de M4 a 1 com uma USP mano Cadê esse meu time pra levar 1? Mas se bem que o cara bugou do outro lado também né mano Cara lixo véi Matou 1 só mano Vamos pegar eagle, vamos fazer eco Quero ganhar essa partida E pelo visto vai ser aquela que a gente vai ter que matar 500 pra ganhar 1 ponto E se a gente mata 100 a gente perde ponto ainda Então vamos simbora mano Já sei até o título do vídeo Melhor, pior partida da minha vida véi Tentar abrir aqui uns caras Ai tem 2 mano Não era só 1 não Mas digo é muito complicado Eu vou voltar nesse pixel no próximo round Mas eu vou ir de AK mano Ou não, eu vou meio acho Pegar o meio de AK Mas beleza, os caras vão rushar Eles são com arma E é isso mano O primeiro round não era pra ter perdido O único cara da M4 matou apenas 1 Então foi uma M4 que não interferiu muito Vai bora mano Tô nervoso, tô nervoso Bora Tony Stark Vamos tentar pegar o meio agora guys Não tiver nenhuma doença aqui marcando nós ó Nossa, volta pra base não Já pega até cara rushando não Beleza, pegamos um Não tomamos muito dano Vantagem é nossa Só não entrega agora time Vamos tentar pegar o da pedra aqui Sempre tem um né mano Ó, já morreu um Ah, vou vir em B Ah Tinha cara até agora no B mano Será que a gente vai perder ponto hoje rapaziada? Cara, eu não tô confiando muito no time não mano Até agora todo mundo com 0 kills Maravilha Vai rir uma zumbi Rir uma I know to wear Desse cara que eu conheço Brilha Ah, o problema é que é 4v2 véi Muito difícil ganhar agora Fez barulho Tomou Tá bom Três rounds Até agora 4 kills Nossa Vamos de AKR12 Padrão Solo Pegar elite solo Ou legend É muito complicado mano Então por isso que talvez seja uma série Que ainda possa demorar alguns vídeos Porque já tá 3x0 né mano Tá complicado a situação véi Desse vídeo já Tentar rushar meio aqui ó Rushar não Parar uma mira um pouco Nossa Tô sem coleta mano Da próxima vez eu vou abrir embaixo Eu acho que ele não vai esperar que eu cravo embaixo já Oxe, morreu da onde? Eu vou ter que olhar a costa desse time aqui véi Ah mano Menos 28 só Não sei se eu faço eco ainda Ó, o Hilma foi o primeiro cara que matou o nosso time mano A gente tem que cuidar pra não ser um espanco Tomar um 10x0 menos 40 aqui já era véi A partida simplesmente acaba pra nós já E até recuperar daí os pontos perdidos Será que vocês me entendem? Vamos de AK Não vou fazer eco mano Tô nem aí Vamos abrir embaixo agora Que ele já Provavelmente acho que eu vou abrir em cima Então A gente tem que pegar esse cara rápido véi Ó, pegamos Ah, ele tá lagado velho 150 de ping Morri atrás da parede Ele abriu 2 agora Do nada Que azar Vai timão Beleza 3v3 Eu não dei dano no cara que eu morri Eu acho Pode ser um problema isso Meu time tá um carameado Que é esse cara aqui E tá todo mundo morrendo Já, já era Aí ó Só sobrou um O que ferrou foi o primeiro round né mano Primeiro round se a gente ganha Já é um pouco mais diferente o resultado mano 5x0 Nossa Tomara Acho que a gente vai perder um speed run Esse aqui véi Ficou muito desequilibrado o time agora Simbora Vamos continuar fazendo a jogada no meio ali mano Ou não Vou B agora Vou tentar pegar uns caras B Alguém caiu aqui véi Tá um som de tiro Lascado aqui ó Vou pegar esse aqui E assim desvulga o som das balas Tá Tá lá ainda ó Nossa não morreu Caramba O cara é esperto véi Agora não consigo passar aqui véi Esperar Esse player aqui jogar véi O problema é que vai morrer um por um véi Não sei se eu consigo passar agora em segurança Beleza Beleza Nice Nossa Esse cara aqui ficou disputando ali um 1v1 legal mano Até o final do round Então positivo é o que importa Então mesmo se a gente perder Eu vou postar todos os vídeos O cara mandou um ponto de interrogação Pediu drop alguém Não temos grana Não sei se os parceiros do time tem Não tem E é isso Vamos abrir embaixo de novo Aí ó Os caras alagados que não me aparecem aqui véi Vamos passar aqui pro A O cara vai plantar Não Você vai plantar Fechado véi Tá sacanagem com a minha cara Mano Não tem porque ele plantar fechado Mas ganhamos Ganhamos já Ó tem cara aqui Não sei se é desse lado ou do outro agora Toma na cara E agora só o do meio se eu não tô enganado Tá em cima Vamos correr pra não morrer Não posso Nossa perdi a cá véi Nossa 3 de vida mano Estourou até o último do colete mano Que sorte véi Tá beleza Caiu um cara do outro lado Vamos aproveitar e fazer mais um round em cima desses caras E talvez seja uma virada nesse vídeo também mano Comecei a aquecer agora Tô levando esse cara com um pouco mais de facilidade E agora a cal vai ser ruxar Meio será véi Aqui vamos cravar um pouco essa mira Aí ó Pega Pega o Pito Supremo Lá ele Será que vai ter avanço rua Nada Vamos lá timão Confio na experiência de vocês guys O cara tá em cima E é o C4 Ah tinha a cara dando bom Que demora do cara do céu jogar véi E ele recuou véi Beleza Pegou pelo menos 3v1 Vamos lá timão A meta vai ser 20 kills novamente Vamos ver se rola Nossa Que azar Nessa molo mano Complicou todo o Ryuma ali Tadinho mano Tentou plantar E não conseguiu Tá Não sei se eu faço o B agora Eu acho que eu vou voltar pro meio Os caras tão muito fracos no meio agora A gente já conseguiu entrar na mente deles Eu acho Ah só que agora não contou véi Tá Pegamos um Vamos tentar já buscar os outros Ah Veio costa mano Pito Supremo Pegou nós costa véi Mas é um 4v2 Meu time agora começou a matar Amei Não tem lá que Os caras Nossa morreu dois pro cara lá ainda É o último round Do lado CT ali Dos cara E tá Perdemos um O cara lá foi banido Ele vai ter que ir mano É o último round Ele vai ter que jogar 40 segundos e um relógio Vamos ver o que ele vai fazer Vamos torcer pra que ele ganhe isso daqui mano Mas vai estar bem difícil Não sei se os outros caras também mearam O pito ali Que levou 3, 4 player Só ele Beleza Agora só sobrou o boss mano Sobrou o pingola Ele vai plantar A GG Nossa ó Escutou lá o Free Fire Nossa Nossa mano Pra que fazer essa Molotov né Mas tá É o jeito cara de jogar mano Eu teria já ficado no bomb Ok Agora o lado CT Vai ser até um pouco mais fácil Talvez Eles vão rushar todos juntos o problema Tem que saber se é A ou B mano Let's go Deixa eu ver como é que tá a situação Tem cara 1 barra 8 no time Vamos querer a Northware A Northware E são todos os caras lagados do outro lado também Não são brasileiros não Talvez um lá seja só Vamos sell Vamos sell Meio Não vamos embaixo Vamos por baixo Morremos Nossa pegamos um ainda Ó 2 cara Me ajuda guys Pegamos 2 Nossa Mano só eu matei velho Pelo amor de deus mano Eu vou me estressar hoje nesse time Só eu matei velho Inacreditável mano Não sei nem se a gente ganha esse round Acho que não velho Ninguém pegou pelo menos um Pra deixar um V1 né velho Boa Vai ganha a Northware Ah ganha nunca velho Pinto tá muito forte pros caras velho Tá agora não sei o que dá pra comprar velho Se eu fazer eco a gente vai perder outro round Vamos fazer uma eagle Eagle e sell Vai ser B agora Bomb is planted Vai dar 5 segundos e já vão plantar 4, 3, 2, 1 Ó não plantaram ainda Milagre Nossa que bala velho Linda time Eu não entendo mano O eco que é mais fácil A gente perde E eco contra armado A gente ganha Pegar com skin aqui ó Eu não entendo esse time velho Mas tá Nosso quarto ponto agora Não sou bom de FN Fall Então Eu vou ter que jogar com ela Fazer um eco também Comprar só As paradas aqui ó E o bom que a gente quebrou um pouco A grana dos caras agora A gente vai poder avançar Meio tranquilo eu acho MP7 Ó os caras Deu paro Já tão todo mundo sem dinheiro velho Todo mundo com arma praticamente Nossa penei tudo velho Vamos sair daqui Que eu tô muito ruim velho Essa arma eu falei pra vocês Que eu não jogo nada mano Nossa Meu Deus velho Aí rolou a doença total Eu até desisti já da partida velho Na moral A gente meou alguém Foi o cara do meio ainda Faz tempo que eu não dou uma pinada feia dessa velho Vamos só analisar aqui o jogo dos caras agora Beleza Não consigo telar a morte dos caras Agora pegou de lá 2v1 mano Que uma ganha mano Ou perde Ele não pegou o M4 do chão Ele quer a P90 Ó Ó Linda De 1v1 Agora Não tem muito o que fazer Eu achou o cara Mais difícil ele fez Tem smoke Tem tudo Meu mano O cara lá matou 19 Ó galera Carregando tudo Mas beleza Vamos fazer um avanço aqui na B Já até desisti da partida Não vai dar Eu vou ter que puxar amanhã outra rank E torcer pra que caia um lobby mais forte mano Beleza Alan Ó a cara aqui no fundo Ah vou e costa aqui mesmo Cadê esses caras? Cadê esses caras? Né mano? Não sei se ele já passou pro A Ah vamos rushar aqui já Olha ele já rushou velho Pegaram ele Vamos cavalar um pouco agora Beleza Até bom de ter dado aquela acelerada Monstro Ah detalhe da partida Tamo jogando até que bem Mas Os caras tão com menos um do outro lado E a gente tá basicamente perdendo a partida E não tá mais diferente do que o exorbitrante Tá ligado? Ó tem cara do meu time matando oito Lá tem também Então tá até que equilibrado Mas não sei o que tá acontecendo A gente tá perdendo a round de bobeira então Matei um Eu acho que Esse daqui a gente ganha mano Provavelmente Boa Ryuma Monstro Menorzinho Agora começou a encaixar a bala Véi Ó a rua Oxi Nossa Ele vai morrer pra matar pom Beleza Jogou demais Deixamos aí 4v1 Ryuma aqui amassou os caras do A Foi B ainda Oxi Foi A Foi A Marcaram errado ali na B Não sei quem foi Véi Bom BIS DEFUSED E vamos embora galera 8x6 Eu só quero ver quantos pontos a gente vai perder nessa daqui Talvez a gente perca aí Em torno de 20 a 30 pontos Mas as 20 kills a gente vai fazer como sempre né mano Não estamos tão decisivos hoje Não é todo dia que eu vou jogar Bom Mas eu precisava fazer umas 30 Pra ganhar De um resultado tipo 10x4 10x5 A gente já tomou 8 Então é duro as vezes Não escutei nada a B Essa smoke aí Perfeita Boa Ó tem cara aqui Vem Beleza Nossa ganhei no meu pé Toma lá também Vem Encarar aqui no No double Pode ser que avance também em fundo No meio da smoke Nada De meio Ó Double Toma um E o outro vai aparecer E toma outro Beleza 20 kills Barra 10 Fizemos já a meta E talvez a gente vire ainda Galera Partida que eu já nem mais Me importava em ganhar E agora Nice luck Ué Luck é sorte mano O cara é gringo ó Véi Conhecimento aí de gringo mano Pausa tática Vamos dar o corte rápido Já volto aí com vocês Beleza E bom galera Acabando a pausa tática aqui Provavelmente foi nós Que pediu Contra terroristas Eu lembro que tinham recusado Achei que nem ia pausar Mas teve sim o pause E vamos jogar pra A agora Vamos voltar aqui pro meio Já vamos tentar fazer uma HI aqui ó Tabelando O cara avançando já Toma na cara Voltei até mais forte Depois da pause Tentar pegar o cara aqui de cima Que eu sei que tem cara aqui ainda Cadê Saí daqui velho O último acho que vai vir em CT Que era esse cara aqui do A mano Oh plantou A Era o cara do A Mas era o cara da C4 do A Ah não véi Morreu todo mundo mano Que vacilo mano Eu devia ter Me cuidado um pouco mais Oxi E uma do céu Caiu Bugou Ué Ele defusou mano Eu acho que eu que laguei aqui ó 30 de ping Caralho O moleque é mito Ele é gênio mano Falar que gênio ó Caraca galera O cara destruiu agora mano Ele que lagoa lá 300 de ping Jogou e jogou mano 2A E 2B Ué Mas isso não é coisa de mulher Nossa Toma Toma Ele tá aqui ainda Ué Ué Já recuou Nossa Pisquei o olho Já morreu todo mundo Foi só aquele que a gente matou Até agora Piscou o olho Tomamos NT aqui né Aí ó Toma utilitário ainda NT véi O único que tá jogando bem é eu e o Ryuma aqui mano Na corda time Só eu e ele tá matando Vamos ver o que eles falam Estamos perdendo pra 4 caras véi Ah vamos ir no fundo do ar agora mano Ah não levaram o meu melhor player Onde é que tem Onde é que tem Olha o cara descendo no chiu véi Esse pito aí é Não tá pra brincadeira véi 9x9 Onde é que tá Ninguém sabe Ó o cara aqui véi Beleza Tô numa disputa frenética contra o pito lá do outro lado mano 25 ou 24 Preciso levar mais 2 agora pra vencer dele E agora não sei o que dá pra fazer guys Será que um céu marotado pro meio Esse é o round que não pode errar véi 9x9 Então a gente vem pra cá Pegamos o pito já Toma pito Pegamos o melhor Pegamos o boys galera Ah mas meu time também gosta de perder né mano Ah mano ganha aí véi Pelo amor de Deus Peguei 2 já mano Nossa Perdemos véi Não acredito Esse round tava ganho véi Agora eu entendo que vocês passam jogando solo véi Muito chato mesmo Meu Deus véi Pelo amor de Deus And you don't care And I don't even know what I've been fighting for You got me hoping And you don't care And I don't even know what I've been fighting for Every time I fall in the deep And I can't fight it I can't fight it You wrecked my mind I'm losing my sleep And you know that it's all that I need So don't leave me alone You're so let's Hilfe Tan the other And you don't care Take care And you're selfish Because I will be Because I'm the only part of the night And you know I'll need to be I can't fight sincerely And you're going to andere You're going to be Tchau.